Ivete Sangalo caprichou no figurino em seu terceiro dia de desfile no Carnaval de Salvador Cristiano. A cantora abriu o trio Coruja neste domingo pedindo respeito às mulheres e, como é de costume, provocou os foliões que tomaram o circuito Campo Grande. Mas o que chamou mais atenção foi os threads no cabelo, que pesavam 4 quilos e levou quase duas horas para ser costurado. Acompanhada de três participantes do programa The Voice Kids, da qual é a jurada, Ivete cantou alegria e ouviu do pequeno João Pedro um elogio em comum. Olha o seu suor, é o suor mais cheiroso que eu já senti. Ivete respondeu, acho que eles estão andando muito comigo. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.